Nós recebemos também mensagens de motoristas preocupados com uma falta de sinalização em caçambas de entulhos aqui em Cascavel. Você que está me acompanhando aí, já reparou alguma caçamba instalada de forma irregular ou mesmo uma caçamba sem as faixas luminosas, que é para garantir mesmo a segurança, a identificação? Olha, cuidado você que está vindo aqui porque tem esse equipamento, tem esse objeto. A gente sabe que Cascavel já registrou alguns acidentes por conta dessas caçambas e vários outros problemas também são apontados pelos motoristas, como o estacionamento às vezes irregular, o medo é de que acidentes sejam provocados por conta dessa falta de cuidado, que parte às vezes das empresas e também dos trabalhadores. A gente preparou uma reportagem aqui para mostrar como é que tem sido esse trabalho, se há uma fiscalização e mais. Quais são as regras? Qual é a cartilha que deve ser seguida dessas empresas de caçambas de entulho? As caçambas são reservatórios usados com frequência na construção civil. Geralmente recolhem os entulhos de obras que serão descartados, mas muitas vezes colocam em risco a vida de motoristas. A falta de sinalização e espaço inadequado são causas comuns de acidentes. Por isso, existem algumas regras na hora de serem alugadas. As caçambas devem obedecer uma legislação municipal em que elas ocupam a vaga de estacionamento de como fosse um carro estacionado no local, na frente da obra, na frente da casa de quem solicita. Caso o passeio haja um espaço maior, é possível colocar em cima do passeio, mas tem que respeitar a passagem do pedestre no local. Mas entre a área central e os bairros, os critérios são diferentes. Quando se trata de estacionamento rotativo, mais a região central, onde tem a fiscalização ali por parte do estacionamento rotativo, elas precisam pedir autorização para transitar, para ser colocada ou no passeio, desde que respeitem a metragem de espaço que sobra, ou no estacionamento público. Estão passíveis de fiscalização e até mesmo de remoção. As caçambas, sim, elas podem ser removidas. Quando são nos bairros, elas não precisam da autorização no passeio, sim. No estacionamento público, não. No entanto, elas precisam estar tanto na região central quanto nos bairros, com refletivos e com o nome da empresa exposto de telefone nas caçambas. Todas as caçambas devem ter esses refletivos aqui, para que os motoristas, ciclistas, quem passe pelo local, consigam identificá-las. Um outro critério é em relação ao nome da empresa e o telefone. Nessa estrutura que nós encontramos aqui no bairro Neva, está bem difícil, olha, de identificar. E a fiscalização por parte dos órgãos de trânsito aqui da cidade de Cascavel, em relação às estruturas que estão irregulares, ainda é bem deficitária. Isso se deve por conta de inúmeras irregularidades de quem utiliza esse serviço. Muitas vezes as pessoas na região onde precisa de autorização, não tem autorização. Nós temos sim um controle de autorizações. No entanto, são muitas caçambas e muitas obras realizadas no município. A gente sempre pede a colaboração da população, para que nos ajude através da nossa ouvidoria, nosso canal de denúncia, que é o 45991355207. A gente sempre pede a colaboração da população.